O coronavírus pelo mundo, os casos da Covid-19 disparam no Japão e o governo amplia as restrições. Os detalhes da reportagem de Lívia Fernanda. O Japão decidiu ampliar as restrições de emergência contra a Covid-19 após uma disparada recorde de casos sobrecarregar os hospitais do país. A partir de domingo, mais de 70% dos japoneses estarão sob alguma forma de restrição. O governo diz que a Olimpíada, cuja realização apontava uma alta rejeição da população, não é responsável pela disparada recente. O número de novos casos em Tóquio bateu recorde, 5.042 infecções em 24 horas. No país, os casos passaram de 15 mil pela primeira vez. Médicos alertam que o número de infecções pode dobrar em duas semanas. Atualmente, seis prefeituras, incluindo Tóquio, já estão sob estado de emergência total e outras cinco estão sob regras menos rígidas. O ministro da Economia, Yasutoshi Nishimura, afirmou em coletiva de imprensa que a situação é grave o suficiente para declarar uma emergência de âmbito nacional. O primeiro-ministro Yoshihide Suga nega. As críticas à maneira como ele conduz a pandemia crescem e a rejeição dos japoneses a Suga atinge níveis recordes. Cerca de 32,3% dos residentes no Japão estão totalmente vacinados, número considerado baixo pela população.